Rádio 15 Rádio 15 Peraí Olha o que eu tenho agora É lá Eu sei que tens, apontaste-te no outro dia Pois, pois, sei que eu estou pedindo desculpa Eu já entro na rádio Tá bem Tá a correr bem o seu dia? Tá, começou agora Dormiste bem? Dormi como um bebé Isso é porque tu és um bebé Mostrava-te Tu vias Eu estava com o bebé Ui, queres saber uma coisa? Diz Torra Já posso andar de BM? Quero Não, tia tu, vai tu, vai tu Ok Eu também tenho um BM Sabias? Não, não sabia Mas tem um BM também Oi Oi Dé Oi Dé Patrulha 15 1040 aí Boa boa Deixa-me entrar lá na sala Deixa lá alguma coisa na rádio Uia Patrulha 15 Batrulha 15 15 15 O que tu faz é para patrulhar comigo O que é que eu fiz mam? Só existi Já 5 né Ai que código são estes Eu vou marcar Tudo está acontecendo Vai 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 Dia 10 é 27, último código. Ah, mas... Eles não estão a falar na rádio mas isto aqui não está a abrir, nem a engolir, pois não. Não sei. Deixa-me ver. Não estão, é? Vai ter que ser raça. Estranho. Raça, raça, raça. Está com 200. Ou agora? Se deixar ali 30 e alguém sabe o que são os códigos da camada? Não me parou no meu último código, pareci os dois da viatura. Ouvi isto de uma fala na rádio? Ouvi. E alguém me respondeu? Não. Estranho ali 31, teste. Não, não, não ouvi. Estranho ali 2, gris, peço mais uma patrulha. Patrulha aqui de caminho. Estranho ali 31, teste. Teste, teste. O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? O que é que eles fizeram? Qual é que tinhas, Nono? É de... A hostilha colega. E temos um alerta de tráfico de droga. Um E46 que acabou de sair das zonas de... Um E46, um E46 é limpo. A mesma está... De cima das escadas. A mim não sei o lugar. Comunicou, neste momento no meu último código ficou 1 e a GMC continua a andar. Em perseguição. Em perseguição a GMC, no meu último código peço que uma batrulha vá lá. Ficou 1 aberto. Batrulha 15, em caminho. Estranho 15, a civilização da chuva. Estranho 15. A pipície é arraioso, não quero que todas as patrulhas se lockeu aos códigos, a gerada de menores... Glop e Black. Vocês vão para o banco de trás. O que é que se passou, ouvi-se, onde é a rádio da rádio? Notei na morada. O que é que se passa? E depois eu vejo que eu tenho cuidado, ver se eu mesmo deito alguma coisa ao chão. A minha patrulha encontra a MG, estás a jogar para o código de 80, e a tua patrulha apenas. Tu ficas toda maluca quando eu te chamo a algo... Olha, é muito maluco de narrado, vou sair. Isso? Vai sair da rádio? Não tem barulho. Olha, tu ficas toda perdida quando eu te chamo a namorada. Faça, eu sempre... E voltei a ter namorada e tu espetas-te outra vez. Tu, tu, tu acerto, tu... Ai, eu não amo. Tu foi, eu não tenho culpa que tu esteja apaixonada por mim e eu não, né? Ai... Tu não tenho culpa, né? Opa... E agora? O capa está aberto e eu não consigo ver nada. Fooooooogo! Tem que ir fechar o capa lá fora. E agora? Vai para baixo! Vai para baixo! Vai para baixo! Vai para baixo ou não vai? Para baixo ou não vai? Porque estás melhor namorada. Não somos namorada, mambo. Desculpa. Nós somos... Mas tu vais ser a minha namorada. Não, não vou, mano. Não quero mais a Vanessa. Pois, ela é que nos quer a tia. Eu a colocar ela! Vem ali a frente, cuidado! Cuidado ali a frente. Já, já... Tota polícia! Diga. Podem-me explicar, por favor? A minha rádio não estava a funcionar. Deixe-me ver o que? Estou a falar sozinha. Olha, eu cheguei cá, disse-lhe cá e viam todos. Nós também informamos que vinhamos, mas eu estava a perguntar o que é que se estava a passar. Mas era para o 1080, então. Hã? Eu vou ferrer. Era para o 1080 que vocês iam, supostamente. Eu fui a primeira a falar, cara. Sim, mas tu deste... 1097 ou 1080? Diz assim, patrulha aqui na caminho. Sempre. Duas vezes. Não, camarada, desculpem porque eu estava a falar só que a minha rádio não estava aqui na rádio 5, mas não estava a funcionar. Pensei que ninguém me estava a responder. Desculpe. Mas quem está consigo é que não está a atualizar os códigos. Não estou o quê? Mas o 1080, tivemos um acidente. Então se tiveram um acidente... Dois! 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 Vocês tiveram dois acidentes? Dois! A Rebeca perdeu-se toda. Eu porque eu chamei-lhe namorada. Tenha a juízo, por favor. Eu recruta, tudo em ordem. Está tudo. Vamos lá recruta a trabalhar para subir de carro, opa. Ah... Volta com licença, Rebeca. Eu tenho, com licença. Fiquem bem, com licença. Fiquem bem, com licença. Não, força, esta é a verdade. Não, peca. Vou marcar o código e... Não é? Está muito barulho. Na rádio? Sim. Onde é que eu saí? Pois sim. Marca-te entra! Eu saí, louco, eu saí. Obrigado. Vou, 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 vou atelar já nos códigos. Claro, claro. Ok, namorada. Não me chame namorada, por favor. Quer levar uma suspensão? Ah, acelera gente, Rebeca, acelera. Não posso, não só. Não posso, não só. Fique o nervoso da Mambo. Eu fico nervoso da Mambo. Tôs maluca. De nada, de nada, de nada, de nada. Eu vou te fazer tanto. Ah, Rebeca. Não, camarada Mambo, pôs-me aqui... Um documento à frente da cara, não é? Cala-te cachinhas. Cala-te cachinhas. Cachinhas, estás vendo cachinhas? Cachinhas. Isso, eu estou superior. Por isso caladinho. Vá lá, desculpa. Já vais Lopes? Não anda. Não anda? Não anda pouco, vamos ter que ir voltar para trás. Neste vez aqui há uma loja para comprarmos um kit. Gajas ao volante. Ah, estás-me a ver? Não, pois não. Há loja ou não há? Espera aí, espera aí, tudo, tudo a coisa. Está bem, Lopes, vai lá. Opa, fidei que muito mais. Ai, maluja, ai maluja, já vai lá. Já marcaste? É 10,90 kg e tal? Não despeça até lá. Não, não, vamos devagarinho, é melhor. Bota-te à vontade. Não posso, o carro já não aguenta quase. Outra vez não, porque nós ficamos sem carro desta. Estou a ser seguida há muito tempo, quem me dera. Estás a ser seguida há muito tempo? Não, não, foi a 112. Oh. Não. Ai, mam, já me deixaste nervosa. Eu estava num dia, desci, ele já tinha tomado aqui o chanacto para cá. Eu disse que é toda maluca. E tu deixaste, pois, deixaste-me toda maluca, credo. Não és a única que fica toda maluca. Então quem é que também fica? A pingú? Não é que ia ser pingú? Não é que ia ser pingú? Olha lá, olha lá, para este carro. Ai, Jesus. Porque é que... Não é que ia ser pingú? É a namorada aqui do camarada nós. É, é exatamente, mas agora apareceu e é minha. Agora é a tua namorada. É de quarta-feira. Diga. É de quarta-feira. E que dia é hoje? Hoje é... Sábado é sul. Iasias pela estrada. Ali. A partida a partido. O que? O que? Alguém que sabe dizer... Será que é este o bandido? Se calhar, não sei. Vai atrás dele de qualquer maneira. Ima não vai encostar. Faz contra que estavas que é ele. Faz contra, faz contra. Vai, vai. Mas faz contra ele. Opa! Eu não trabalho mais contigo. Então faço queixo a minha, Bambu. Mas não é. Eu não percebo o que é que aconteceu. Eu não sou queixinha como tu. Olha, olha, a Rebecca. Sim. Hum... Por... Por ti... Eu não me importava de cagar trapos o dia todo. Mas... Mas comia-te com roupa e tudo. Vamos lá comprar o kit que eu não sou mecânica. Não pegou? Bem, vai com calma que havia... Pode ir daí? Oh mambo. Oh mambo. Dixo... 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 Se merda fosse beleza, eu tava todo cagado. Isto é bom ou é mau? Merda fosse beleza... Merda tá todo... Tá numa chamada linda, é? Sim. Hummm. Já tá o carro a funcionar, gente? Às vezes camarada manda. Enquanto se vai acompanhar a escuta... Há a guia da espada. Olha! Câmara. Câmara, vejo um último... Diz. Team... Team... Hummm... Hummm... O nosso amor é... Ainda pode se colocar até lá, se é preciso. É como este carro. Depois de tantas batidas e contratempos, continua forte. Faltar muito. Eu acho que o carro no meio. Patrulha 15 pode se deslocar ao último sentido. Tá no caralho mais, velho. Pois, eu já marquei. Estamos no 10 e 80. Patrulha 2. Direção da abertura. Z4... Azul... E eu tenho uma troca do mesmo. Claro, a primeira coisa a mandar eu falo. Há 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 há. Passo de Eu não consigo fazer nada no carro. Estás a achar emocionante esta nossa patrulha? Eu acho que por mim, nós dois já estávamos a ver melhor andar de corrida de cartas. Tens que se dar Rebeca, senão não dá. Eu não consigo sempre em frente. O helicóptero tenta apanhar. É um BMW da Z4 azul escuro. Olha, olha, olha! O que é que achas que Deus disse depois de te criarem? O que é? O que é que achas que Ele disse? Não sei. Fogo! Para a próxima tenho que fazer uma coisa melhor. Então, mas isto não é um elogio? Foi não? Não? Não pode ter tempo para os dias, não é? Vou, 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 vou. Esclare, acelare atrás dele. Vou enviar 10-20. O que é que é um 10-20? É localização. No meu código, o sujeito está a pé. E ainda falta ele. Para a praia? Está nessa casa. Para o braço. Para o braço. Para o braço, para o braço. Para o braço, para o braço. Para o braço, para o braço. Não é de preocupar porque eu quero uma docação à frente agora. Que eu quero ir lá apanhar o bandido. Juro, juro com medo. Eu quero ir apanhar o bandido. Juro, mano. Eu quero ir apanhar o bandido. Juro, mano. Não tenho chocolate. Vamos, vou, vou, estou desprezado. Sua esquerda, camaradas. Vai, vai, segue, segue, segue. Estão bem, camaradas? Estão, claro que estão. Olha para eles, estou bem. Estivemos uns uns 50 contra o mesmo. Pode prosseguir. Vai, 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 Ralfi. Vai, 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 Ralfi. Olha lá, tem chocolate depois para mim, que eu estou muito nervoso. Epá, não. Tens aí uma loja embaixo. Mas vai, vai. Vamos a eles primeiro, depois vale. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E você viu mais alguma fonte de calor a sair do BMW? É negativo. O Patrick não chegou ao local. Então só a única fonte de calor que viu a sair do BMW é que está à minha frente certo? É afirmativo. Mas aí recupera a sua casa nova. É negativo. Está aqui uma armações. Está aqui um avião. Já viu? Está tudo. Quer ver que precisam duas pessoas do carro e o helicóptero só viu uma? Sei. É que o helicóptero tem que ir à revisão e os gás não o levam. Oh, para se calhar é que a manhã está a chamar a terra. É este o bandido? Diga. Eu sei, o helicóptero diz que é o mesmo que se usa dentro do carro. Mas ele está a dizer que foi outra pessoa que passa por ele. Eu estava aqui a pegar bem do pessoal. É só ver quem é aquele carro. E nós vamos lá para a manhã. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver, camarada. Fique aí. Não está aqui nenhum camarada a ver, pois não? Oh, mano. Vamos a ver o que é que... Como é que é? Onde é que eles estão, mano? Ele está ali em cima. Está ali dentro. Mas é o Yannick que está ali. Quem é este carro? Onde está? Eu aprendi isto. Eu aprendi a sentar. Quem é? Quem é este carro? Não sei. Não sei. Não sei. Não é visto. Eu tenho que chamar domão de oным. Eu não é visto. Leva isso para o Honda. Não... Não... Está tendo a ser carro com esse carro? Mas eu deixo na polícia. Saia dentro do! Saia dentro do... Saia dentro do... Que tu pequele. Tem a ser o superior. Vem. Vá, vá, vá. Anda, torre, que eu estou muito nervoso. Está na direção sul, muito estrada. Não, não, vai. Código 4, não tem situação de GHD. Olha os seus patros, é um mundo novinho, direita. Está na direção de que eu não tenho um C4. A direção está a dar uma tensão. A direção está a dar uma tensão. Não está em direção à esquadra. Não está em direção à esquadra. Como bom, não tira nada ao stress. Ah, pois tira. Está em direção à esquadra. Não consegue atualizar os códigos. Só atualizar, está em direção à esquadra. Não consigo. Mas eu estou atualizando. Oh, não, 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 não. Tu não podes conduzir, velho. Ah, mas quando eu estou? Ele subiu um monte. Anda lá, vai para a esquadra. Vai acabar a arrasar rápido. Que eu não dá as guardas. A trilha 3 vai para o piso no meu. Já preciso fazer isso, né? Olha, olha, olha. Tu és como o Pão Rico. Correção mole, mas fofa. É a agra. Acho que é a agra. Acho que é a agra. É a agra. É a agra. É a agra. Tu não entendeste? Só tanta gente aqui na esquadra! Eu tenho que ir para transportar o meu código, por favor. Opaica, vamos a 10-7 e vamos para os cartas. Quem é? Sou o Marco. 8-6, 10-97, 10-5. Aposto que tu não sabes quem é o Marco, só que como ele disse que é o Marco, deixaste-se. A agra de 31, questiona-se ainda é para fechar a esquadra. Não é desculpe. Não, é acham shape. Vamos fazer para todos. Ei, Marques! Mas, já está na papala também, Marques? Claro, sempre. Deixa a cabeça. Olha ai! Olha ai! Olha ai! Olha ai! Estou a passar, camarada? Olha a roca. Estou a passar, camarada? Está a passar? Vale, abrindo. Olha ai! Calma! Então, o que é isto? Vamos amar a andar, não apunha a suspensa. É maluca, aquela torre. Mandavas de volta. Lá para a torre da Red Bull. Lá para o... Mambo. Rosa Red. Sky is Blue. Estou com essa cara. Verás os cartas da Red Bull. Ele tem grandes cores, por acaso. Só ouvi dizer. Deixa eu dar uma das torres e a telhera também. Correio, vamos até aos cartas. Charly 6. Não podemos, mambo. Caraca, já estou fora de trabalhar. Estás fora de trabalhar, estás a trabalhar. Já estou a suar por todo lado. Olha lá. Tu não usas cuecas, tu usas um porte de joias. E acho que ninguém respondeu ela. Amigos, vocês já viram o motel que eu montei aqui na minha casa? Os agentes da Polícia de Segurança Pública se encontram de serviço. PIS-1 para organizar patrulhas. Olha, um motel. Vai para-te motel. Olha, vamos ter que ir organizar patrulhas. Tu... Vai-te motel agora. Vai-te motel agora. Vai-te motel agora. Vai meninas. Ah, pois. Ah, motel delas. Vamos. Queres conhecer novos camaradas? Não. Os tiros chamaram-nos. Não quero cometer camaradas novos. Só quero ir para der uma corrida contigo nos cartes. E toda gente. Os recrutas vão recrutar. Vão recrutar. Vão patrulhar e nós vamos para a Epre ou para a Góia. Vais para a Epre? Bom dia, Cardoso. Oh, mam. Tu não é a casa ou não? Mas eu sou agente. Tenho agente coordenador, hein? Não, não. Cheguei mais para a esquerda. Cheguei mais para a esquerda. Cheguei mais para a esquerda. Para, todos a chegar-se para a esquerda. Essenchei mais por partes. Bem. Quemumpre, mas você vai! 그게 a pilotação.. Como quero. Oh, o Cesar. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que explicar aquele Gramado. O que e que está ali um bambuinho a fazer? Curte o azul? Vou acertar aqui. Deve ao redis das aplicações fachadas. Grita, grita, grita! Olha o indivíduo. Toda a gente aqui, a seguir as rádios da aplicação, por favor.